Olá, esse é o FreakTV e provavelmente você já ouviu falar sobre o filme Autópsia de Jane Doe ou no Brasil, Autópsia. É sobre esse filme que a gente vai falar hoje. Eu assisti e vou dar a minha opinião sobre ele. Esse é um filme que foi lançado muito tempo antes, em novembro ou dezembro do ano passado em outros países e só agora, em maio, lançado no Brasil. É um filme do mesmo diretor de um outro filme chamado Caçador de Trolls. O filme, tá? Não os desenhos da Netflix. E desse filme, Autópsia, a primeira coisa que a gente tem que falar é sobre a mudança do título. Porque o título original é Autópsia de Jane Doe, né? The Autopsy of Jane Doe, ou The Autopsy. Mas, na verdade, quem é Jane Doe? Por que aqui no original é Autópsia de Jane Doe? É porque Jane Doe seria um termo semelhante ao que aqui no Brasil a gente fala fulano, ciclano, sabe? Quando é alguém que a gente não quer referir um nome a alguém, alguém desconhecido, a gente fala fulano fez tal coisa. Pois é. Lá nos Estados Unidos eles têm esse termo que seria Jane Doe para mulheres e John Doe para homens. Então, por isso que é Autópsia de Jane Doe. E até no Brasil o filme ficou como, na legenda, pelo menos, Autópsia de uma Desconhecida. Porque seria o termo Jane Doe, né? Eles mudaram aí traduzindo para Desconhecida. Eu achei até melhor porque não ia ficar legal o título como Autópsia de Fulana, Autópsia de uma Desconhecida. Fica meio, né? Vago demais. Talvez a Autópsia focou bem ali no assunto do filme e acabou realmente sendo mais interessante. Então é uma das traduções que ficaram boas até com relação ao original. O filme começa na Virgínia, né? Nos Estados Unidos, uma cidade pacata, onde aconteceu um crime em uma casa e a polícia está lá investigando. No meio dessa investigação eles acabam encontrando um corpo que aparentemente não tem muita ligação com o crime. Um corpo que está lá intacto e as pessoas tentam imaginar o que aconteceu com aquele corpo. A polícia tenta imaginar, a perícia tenta imaginar e não consegue inicialmente descobrir o que aconteceu com aquele corpo. Então um policial decide pegar aquele corpo e levar para o necrotério da cidade, que é onde trabalham pai e filho, o necrotério da família, que aparentemente, pelo que dizem no filme, algumas gerações da família já mantém aquele necrotério, mantém a profissão de fazer autópsia, necropsia, enfim. E é nesse necrotério que a história se desenvolve. Eles têm que descobrir a causa da morte daquela moça. Seria a desconhecida, ou em inglês, J.D. Doe. Essa história é cercada de mistérios. É um dos poucos filmes que consegue transferir você para dentro do filme. Porque conforme os personagens vão descobrindo as coisas, montando aquele quebra-cabeças de mistérios durante a autópsia, que aliás é muito bem detalhada, enquanto ele vai fazendo a autópsia, ele vai falando o que ele está fazendo e o porquê ele está fazendo aquilo. E você vai junto com o filho dele, que é um que está meio que aprendiz ainda nessa coisa de fazer a autópsia. Então você vai meio que aprendendo mais ou menos o porquê que algumas coisas acontecem durante uma autópsia. E como é identificado muitas causas da morte. Essa autópsia tem direito a cadáver sendo mostrado nas cenas praticamente gore e tudo mais. Tem costela sendo cortada, pele sendo cortada, tórax sendo aberto. E isso sem falar nos outros corpos, né, que durante a história ele mostra, que também são cenas até bem chocantes, bem feitas. Isso me impressionou demais num filme que eu não estava esperando esse tipo de cena. E realmente impressionou. Ficou muito legal. Aliás, um ponto positivo para a maquiagem desse filme, que foi muito bem feita, inclusive essa parte dessas cenas dos corpos com sangue e tudo mais, não passa aquela impressão de, nossa, que negócio meio que de borracha, sabe? Não, é muito bem feito. É detalhado. E apesar de não serem muitas cenas que usem efeitos especiais, as cenas que utilizam esse tipo de efeito foram muito bem feitas. As de mistérios, as de terror, as de susto, as de gore. Todas elas foram muito bem feitas, muito bem trabalhadas. Talvez por serem poucas cenas que utilizem esse artifício, né, dos efeitos especiais, acabaram aí trabalhando um pouco melhor nisso, né? Então ficou muito bem feito. E aliás, já é durante essa autópsia, né, o início da autópsia, é que você começa, junto com os personagens, perceber que nessa autópsia tem um quê ali de algo sobrenatural, que a gente não sabe muito bem ainda o que é, mas junto com os personagens a gente vai descobrindo e sentindo aquele clima de sobrenatural. Porque o filme consegue unir aquele terror de silêncio. Sabe o que é o terror de silêncio? Aquele terror que o filme tá tranquilo, mas ao mesmo tempo ele tá tenso e é pavoroso. Aquela sensação de terror do silêncio. Pois é, é exatamente isso que o filme passa. Sabe aquela sensação que você tá na sua casa à noite, você tá com medo de tomar água ou tá com medo de ir no banheiro porque a casa tá toda em silêncio e você começa a olhar pros lados e pensa nossa, o que tá acontecendo aqui, mas não tem nada? Pois é, é essa sensação que o filme passa. Aqueles corredores do necrotério vazios, com cores frias e sempre silenciosos, são as cenas que causam bastante terror também, apesar de não mostrar nada. A atuação dos personagens é muito boa, né? Nessa questão de pai e filho trabalhando no necrotério, os atores conseguiram passar bem esse ar de pai e filho trabalhando juntos. Eles parecem que tiveram aí um bom entrosamento entre eles. Não ficou nada artificial, inclusive em alguns momentos mais tensos, quando eles falam da família deles, né? Ficaram cenas ótimas. Como eu já falei, o filme é praticamente ambientado todo dentro do necrotério e em algumas cenas o filme te transporta tanto pra dentro do filme que você não sabe se o que tá acontecendo é a alucinação de alguém, se é uma coisa real, se é um passado, se é um futuro. Enfim, algumas coisas acontecem ali que parece que você tá tão imerso na história do filme, né? Na trama do filme, que você tá tão confuso com o que tá acontecendo, tipo, o porquê tá acontecendo isso, tanto quanto os personagens. Até porque alguns sons do filme levam você pra dentro do filme. Por isso que, aliás, é importante ver no cinema pela ambientação sonora também. O filme, aliás, me surpreendeu por eu não conseguir imaginar pra onde a história caminharia. É uma história totalmente original. Ela começa de um jeito misterioso e acaba da mesma forma misteriosa que você fica, nossa, é uma coisa que eu não esperava. Eu tentei, durante o filme, trilhar caminhos pra onde ia a história, pra onde eu achava que a história falava, agora vai ser isso e isso. E, na verdade, a história sempre acabava me surpreendendo, me levando pra outro ponto que, tipo, eu falava, nossa, eu não tinha pensado nessa possibilidade. Eu adoro filmes com esse tipo de coisa, que você não consegue prever a história. E, aliás, é uma história que me fez querer saber mais sobre essa história do que o próprio filme mostrou. Eu fiquei querendo saber, mas e antes de tudo isso, como é que era? O que aconteceu antes dessa história que vocês mostraram? Eu fiquei muito curioso sobre tudo isso, sobre esse universo que o filme mostrou. Tem coisa que poderia ser melhor no filme? Tem algumas coisas, alguns atores, alguns personagens, não conseguiram passar em muita veracidade na sua atuação, com exceção, é claro, de pai e filho lá, que fizeram as pessoas do Necrotério, que foram muito bem. Apesar que não é nada que estrague o filme. Então, agora, se vale a pena assistir, pra mim, valeu a pena. Lembrando que esse vídeo não é um vídeo pago, tá bom? É um vídeo de opinião sincera. Ou seja, essa é uma opinião do que realmente eu achei do filme, tá? Não tô sendo pago pra falar que o filme é bom. Enfim, se você quiser ver uma história original que vai te surpreender com coisas... Pra quem gosta de terror, coisas maravilhosas, assim, tipo, sensações ótimas. Pra quem gosta de filmes de terror, mistério, investigação, vale muito a pena o filme A Autópsia. Mas, de qualquer forma, é melhor que você tire as suas próprias conclusões. Então, você pode ir no cinema assistir, né? O filme lançou agora recentemente, então, tenho certeza que você vai assistir e vai gostar. É muito improvável que você não goste, a não ser que você não tenha entendido muito bem alguma coisa na história. Se você já assistiu e gostou, comenta aqui embaixo. Se você assistiu, pode acontecer. É claro, de não gostou, comenta por que você não gostou. Vamos conversar sobre isso, né? Tem muita gente aqui no canal que gosta de comentar. E eu vejo que nos comentários você sempre tem opiniões aí que não sai briga, né? Vocês gostam de conversar nos comentários. Então, vamos estimular isso. Deixe seu like, espero que você tenha gostado desse vídeo. E eu pretendo trazer pra semana que vem outra resenha, né? Que tá aí pra lançar nos cinemas, um filme bom. Que aparentemente é bom, né? Não vou contar aqui agora qual é, mas você já deve imaginar qual deve ser. Pretendo trazer sempre resenhas aqui pro canal. Porque eu gosto de assistir os filmes e nada melhor do que eu comentar com vocês, né? O que eu achei do filme. E vocês comentam também o que vocês acharam. E a gente vai se entendendo ao longo dos vídeos. Se inscreva no canal, deixe seu like. Me siga nas outras redes sociais. Por enquanto é só. E até mais. E até mais.